Obrigado senhor presidente E obrigado a todos vocês nesta manhã Muito interessante Eu queria fazer uma pergunta Algumas perguntas aqui sobre o HARP O programa de pesquisa de aurora ativa de alta frequência Ouçam sobre o HARP Alguns de vocês à mesa tem um pequeno pedaço nesta questão Como sabem está localizado no Alasca Atualmente é financiado pelo laboratório de pesquisa da Força Aérea Era anteriormente financiado pelo escritório de pesquisa naval Um dos principais clientes é a DARPA Que atualmente está realizando experimentos nas instalações aqui Portanto perguntas a vários de vocês esta manhã Fui informado pelo presidente da Universidade do Alasca Que a Força Aérea retirou seu apoio à instalação Eles estão tomando providências para demolir ou desmanchar isso durante este verão O projeto para proibir a engenharia climática agora é lei O governador do Tennessee, Bill Lee Assinou recentemente a lei aprovada pelo Senado E pela Câmara para proibir a engenharia climática no estado do Tennessee Aqui está um trecho da legislação Proíbe a injeção, intencional, liberação ou dispersão Por quaisquer meios de produtos químicos Compostos químicos, substâncias ou aparelhos Dentro das fronteiras do estado na atmosfera Expresso de afetar a temperatura, o clima ou a intensidade da luz solar Esta é a primeira lei deste tipo a ser aprovada Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.